Tem uns dias aí que a internet ficou em polvo rosa com a notícia de que Sandy e Júnior vão se reunir para comemorar 30 anos da primeira aparição na TV. E é por isso que vamos falar deles hoje no Discorama. Sim, eles vão se reunir para comemorar 30 anos, mas não é 30 anos de carreira, é 30 anos da primeira aparição na televisão. A Sandy e o Júnior apareceram pela primeira vez na televisão no ano de 1989 no programa Som Brasil da Rede Globo, na época apresentado pelo Lima Duarte, e cantaram a música Maria Chiquinha. Olha um pedacinho para vocês. O Chitãozinho e o Chororó iam muito no São Brasil quando um dia o Lima Duarte perguntou, escuta, tem mais ninguém da família que canta, não? Aí o Chitãozinho respondeu, ah, o Chororó tem dois filhinhos que são afinadinhos. Aí o Lima Duarte falou assim, ah, então traz eles aqui para cantar. E foi assim que a Sandy com seis anos e o Júnior com cinco foram ao Som Brasil cantar a Maria Chiquinha. A única exigência foi do Júnior, que ele falou assim, eu só canto se eu ganhar o troféu, se eu ganhar um troféu. Porque ele adorava ver o tanto de troféu que o Chororó ganhava e ele queria se sentir importante como pai. Aí eles compraram um troféuzinho para o Júnior e entregaram para ele no final da apresentação, que no dia ele estava gripadíssimo, coitado. E foi assim a primeira apresentação de Sandy Júnior na TV. Aí a gravadora começou a ficar no pé do Chororó e da Noeli e os pais de Sandy Júnior para lançarem eles e eles não queriam. Mas o que fizeram? Extraíram o áudio da apresentação na TV e começaram a tocar no rádio a versão de Sandy Júnior de Maria Chiquinha. E foi um sucesso. E foi uma sensação também, porque Maria Chiquinha foi gravada pela primeira vez em 1961, pela Sônia Mamedi e o Evaldo Gouveia. Ou seja, já era uma música bem velha, né? Então, foi uma sensação ver aquelas duas crianças cantando isso. Na época nem encaravam Maria Chiquinha como maldade que tem hoje em dia, que falam de necrofilia e de violência e tal. Era só questão de brincadeira mesmo e vamos dar risada. Olha o pedacinho da versão original de Maria Chiquinha aí pra vocês. Maria Chiquinha, o que você foi fazer no mato? Eu precisava cortar a lenha, genar o meu bem. Eu precisava cortar a lenha. Convencidos da gravação do disco, a gravação ocorreu no ano de 1990, mas só no ano de 1991 chegou às lojas Aniversário do Tatu, o primeiro disco de Sandy Júnior. Aniversário do Tatu já garantiu de cara pra Sandy Júnior disco de ouro por mais de 100 mil cópias vendidas. Estima-se que até hoje ele tenha vendido mais de 300 mil cópias, sucesso absoluto pra duas crianças de apenas 7 e 6 anos de idade. Gente, eles dominaram as rádios na época. E o disco tem muita influência do sertanejo, porque afinal ele foi produzido pelo Chororó e co-produzido pela Noeli com direção artística do Maírton Bahia. As músicas falam basicamente de animais e brincadeiras de criança, tudo num tom sertanejo mesmo. E música de criança feita pra criança, como a gente tinha muito nos anos 90, né? E eles chegaram no mercado na hora certa, né? Porque a gente tava carente de música infantil. O Balão Mágico tinha acabado, o Trem da Alegria já tava no final. A gente tinha basicamente as apresentadoras infantis, mas a Sandy e o Júnior chegaram pra dominar isso. Uma coisa que dominava o Brasil no começo dos anos 90 era a lambada, a dança proibida, muito impulsionada pelo Kaoma. E não podia faltar no disco de Sandy e Júnior uma lambadinha. Ouve aí. Música Aliás, uma lambada só não, tinha duas. Além de charada mano a mano, tinha música lambada. Que se você prestar bem atenção, consegue até ouvir a Noeli fazendo coro pra eles o refrão. Lambada, lambada, deixa comigo, pois eu já sei rebolar. Lambada, lambada, esse som mexe com a gente, faz a gente refusar. Agora vamos pras curiosidades do aniversário do Tatu. Eles gravaram uma música chamada A Horta. E pra quem não sabe, A Horta é a regravação de uma música do Bozo, chamada Seu Rabanete. A versão do Bozo foi gravada em 1987 e a da Sandy e o Júnior em 1991. Vamos ouvir então um pedacinho da versão de Sandy e o Júnior e em seguida vou mostrar pra vocês a original do Bozo. A Horta é a regravação de uma música do Aniversário do Tatu. Além da regravação de Seu Rabanete no Bozo, o aniversário do Tatu conta ainda com um casamento natural. composta pela Fátima Leão, que foi gravada também pelo Zezé de Camargo no seu disco solo. Olha um pedacinho da versão do Zezé aí. E recentemente a Sandy lançou um projeto chamado Nós, Vós, Eles. Onde ela fazia músicas em parcerias com pessoas que ela gosta. E uma das parcerias é com o Chororó. E ela mostrava no YouTube todo o processo de gravação da música e entrevista com o convidado. No episódio do Chororó, ela nos brindou com um vídeo maravilhoso direto do arquivo da Noeli do Chororó. Que é a gravação do Aniversário do Tatu, lá em 1990. A gravação exatamente de casamento natural, do momento que o Chororó explica a letra da música pra Sandy. É a coisa mais fofa do mundo. Olha um pedacinho aí. O Orvalho vai pra aqui, ele veste a relva de noiva. Entendeu? Relva é o matinho, matinho. Então o Orvalho veste ela de noiva. E o Orvalho de noiva te veste. Virgem relva se abre pelo chão, né? E o Orvalho de noiva te veste. Tá? O Orvalho de noiva te veste. 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 Arpares de vento são as testemunhas. Aplumando o cerimonial. A gravação ficou a coisa mais fofa do mundo. E contou no disco com a participação de Chitãozinho e Chororó. Ficou linda demais. É muito fofa. Olha o refrão pra vocês. Tem gente que pensa que a primeira música solo cantada pelo Júnior foi Aprender a Amar de 1999, lá do álbum As Quatro Estações. Mas não. A primeira música solo do Júnior já veio no aniversário do Tatu. Foi essa aqui, ó. Além de Maria Chiquinha, Casamento Natural e Aniversário do Tatu, Bicho Preguiça também foi sigla do disco e fez um sucesso, viu? O lado B, ele começa com uma música chamada O Presentinho, que foi a primeira música cantada somente pela Sandy. A contra capa do disco, eles estão com a cachorrinha Melody, que era uma cachorrinha deles, que eu contei pra vocês no episódio do disco Você é Demais, que ela morreu picada por uma cobra e ganhou até uma música. Quer rever o episódio, é só arrastar pra cima. E é claro que o disco encerra com a icônica Maria Chiquinha. Será que finalmente a gente vai descobrir o que a Maria Chiquinha foi fazer no mato? Bom, os irmãos postaram ontem nos seus stories uma imagem falando que em março eles vão conversar. Provavelmente uma coletiva de imprensa pra gente, pra anunciar o que vai acontecer. Só nos resta aguardar e pros fãs mais saudosos se preparar pra comprar ingresso, né gente? Esse foi o mais especial Sandy Júnior aqui no Discorama, que a galera pede tanto. Especial aniversário do Totu, espero que vocês tenham gostado. Logo, logo a gente volta. Aproveita e me sugere aqui que diz o que vocês querem ouvir e ver aqui, hein? O resto pode deixar que eu aproveito.